E aí, galera, vamos cantar um louvor. É isso aí, rapaziada. Grande Vazinho, diga aí, Vazinho, passa o recado aí. Vamos cantar um louvor aí, o som milagre do Vaguinho. O som milagre do Vaguinho? É, vamos aí. Então beleza, vamos lá então. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.